Eu quero que o mundo, que sejas feliz Fiquei sem jeito, não sei o que faço Olhando de lado, perdi você Olhando de lado, perdi você Primeiro fruto precipitado Fiquei sabendo, caí sentado Não era hora de você chegar Não era hora de você chegar Um ano vivido, espaço de tempo Duas vidas nasceram, só uma durou Ficou pra trás, o primeiro amor Ficou pra trás, o primeiro amor Fiquei sozinho olhando as flores Um mês e pouco entrei de novo na mesma estrada Que me queimou 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 Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias De sereno Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era O seu namorado O seu namorado A se voltasse Ah, se voltasse esse tempo De poesia sem dor De outrora O seu namorado O tempo passou como as nuvens Sobradas Sobradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar Vou cantar outra vez Pra você Joga fora essa dor E me mata Vou chamar Meu melhor amigo E pra você Fazer serenata A lua A lua dizia no céu Eu cantando Você acordava Com os olhos Cheios de amor Abria a janela E me beijava Depois de te dar Uma flor Quase chorando Eu ia embora A se voltasse esse tempo De poesia sem dor De outrora Estou sozinho No coração verdinho Ainda sinto a dor Naquele adentro Estou sozinho No coração verdinho No coração verdinho Ainda sinto a dor Sentindo a falta Sentindo a falta Dos carinhos teus Ou Eu que sonhava Ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro Sentindo a falta Essa vida Essa vida me parece Talvez perigosa E o teu amor me falta No meu coração Nesta vida Nesta vida Tudo tem um preço Perder você foi caro E eu paguei Eu sei dizer Se é isso Que eu mereço Mas sei que foi você Que mais amei Eu que sonhava Eu que sonhava Ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro Sentindo a falta Hoje a vida me parece Tão misteriosa Pelo teu amor Pelo teu amor Me falta No meu coração Eu que sonhava Ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro Sentindo a falta Pois a vida me parece Tão misteriosa Tão misteriosa Pelo teu amor Me falta No meu coração Pelo teu amor Me falta No meu coração Pelo teu amor Me falta No meu coração Me falta Me falta Me falta Me falta Me falta Com o mar na garganta Sofrendo bastante Pensando em você Me falta Me falta Me falta Me falta Me falta Me falta doente, vacio, chamando você, e é você, é você que foi embora dizendo me adora, mas fiquei sem você, não entendo, não entendo esse amor, morrendo de amor, não pode ficar, parece, parece que o amor é assim, tem de ser ruim pra sentir que se ama, pois algo tão belo, tão lindo e singelo, não pode ter fim, não, não posso aceitar, que o amor seja assim, hoje estou te chamando, peço que não me esqueça, quando apareça, nós podemos, me esclarecer, parece, parece que o amor é assim, tem de ser ruim pra sentir que se ama, pois algo tão belo, tão lindo e singelo, não pode ter fim, não, não posso aceitar, que o amor seja assim, hoje estou te chamando, e estou saindo, peço que não me esqueça, quando apareça, gostou bem assim, estou saindo, Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento O tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo amorescer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo amorescer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a perlumbra, o rosto Na janela pra mim sorria Um beijo mil nossas vidas Fui ser esteiro das noites Cantei Molhado com flores Molhado com flores Fui ser esteiro das noites Cantei vendo amorescer Molhado com os pingos na chuva Flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos O sereno das noites O sereno das madrugadas Meu violão velho num canto Vai Mas Vamos lá Que cantei na sua rua O ser esteiro das noites Contei Molhado Com flores Fui ser esteiro das noites Cantei vendo amorescer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Se eu dizer que tem um novo amor Dá segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão estranho dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus Descobri que não se ama mais É uma coisa É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor Nenhum pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está pra explodir A gente já não sai Aonde se segurar É hora que outro sonho surgir Na vida da gente Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor Nenhum pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora que outro sonho surgir A gente já não tem amor A gente já não tem amor Nenhum pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora que outros sonhos surgir Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Não posso esquecer Não posso esquecer Mas pretendo abandonar Jura-se ouvir Frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei Que já lhe mostrei Faz parte de uma canção Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que eu consegui Ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus Para os sonhos meus E a tudo que construí Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com o sabor de saudade Tem coisas que a gente não merece Mas você não merece Eu tive um dançador Eu tive um dançador Mas eu estou sozinho Eu tive um dançador Foi lindo e tu chamou Hoje eu estou sozinho Eu tive um dançador Eu tive um dançador Eu tive um dançador Amor tão bonito Daqueles que matam Com o sabor de saudade Com o sabor de saudade Com o sabor de saudade Meu dançador Tem coisas que a gente não merece Mas você não merece Um dançador Eu tive um dançador Mas eu estou sozinho Foi um golpe fatal Foi mais forte que nós Seu olhar me seguiu E o desejo de um beijo Falou nossa voz Algo além da paixão Um amor surreal Me manchou de batom Ela é tudo de bom Nunca vi nada igual Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem a aliviança na mão Tem dor no seu coração Eu quero eu vou por ela Eu não tenho nenhum compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão Ou sim amor e paixão E agora já é Agora me encontro perdido Pela madrugada Descabou e cinto Passado sem asa Sofrendo e bebendo Chorando por ela As coisas não tem sentido Essa dor que não passa Aquela que me ama Eu já não vejo graça Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem a aliviança na mão Tem dor no seu coração Meu cara é louco por ela Eu tenho nenhum compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão Ou sim amor e paixão E agora já é Agora me encontro perdido Pela madrugada Descabou e cinto Passado sem asa Sofrendo e bebendo Chorando por ela As coisas já não tem sentido Essa dor que não passa Aquela que me ama Eu já não vejo graça Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Foi um golpe fatal Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as coxinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone Anota os recados E coloca sobre mim na mesa Está sempre muito sorridente Lá também todos os meus clientes Para ela não há sacrifício Porém do coração Porém do coração não quer entender O que ela faz O que ela faz O que ela faz é o meu prazer É um bebê O seu ouvinte Secretário Secretária Secretária Travar o dia inteiro comigo Tô correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Às vezes peço em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma sede sexual Está sempre muito sorridente Lá também todos os meus clientes Para ela não há sacrifício Porém do coração não quer entender O que ela faz 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 É um bebê O seu ouvinte Secretária Travar o dia inteiro comigo Tô correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Secretária Às vezes peço em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma sede sexual Secretária Travar o dia inteiro comigo Secretária Socorrendo um grande perigo Que me pararam Secretária Senadária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série cheia de chuva Na calada da noite eu gritei por você Não adiantou Caminhei tão sozinho Lembrando de tudo como terminou Você disse um adeus E tudo voltou como era antes A saudade é grande Nosso amor tão distante Tudo, tudo mudou Eu estou só Vou lembrando de tudo agora Sem saber por que você foi embora Sem saber por que tudo mudou Eu estou só Vou lembrando de tudo agora Sem saber por que você foi embora Sem saber por que tudo mudou Na calada da noite eu gritei por você, não adiantou Caminhei tão sozinho, lembrando de tudo como terminou Você disse um adeus e tudo voltou como era antes A saudade é grande, nosso amor tão distante Tudo, tudo mudou Eu estou só, vou lembrando de tudo agora Sem saber porque você foi embora Sem saber porque tudo mudou Eu estou só, vou lembrando de tudo agora Sem saber porque você foi embora Sem saber porque tudo mudou Eu estou só, vou lembrando de tudo agora Eu estou só, vou lembrando de tudo agora Eu estou só, vou lembrando de tudo agora A festa estava animada, ninguém queria parar Já era de madrugada, tocava um siriá Chegou uma moreninha e logo aconteceu Por causa da criolinha, palco meu PAUCO MEAU PAUCO MEAU PAUCO MEAU PAUCO MEAU O palco meu, o palco meu 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 Não esqueça o meu pedido, não esqueça de poção Não esqueça o meu pedido, não esqueça de poção Venha atrás da farinha, faz logo meu mingau Venha atrás da farinha, faz logo meu mingau Eu quero na cuia grande, eu quero colher de pau Eu quero na cuia grande, eu quero colher de pau Venha atrás da farinha, faz logo meu mingau Venha atrás da farinha, faz logo meu mingau Não me esqueça o meu pedido, não me esqueça de poção Não me esqueça o meu pedido, não me esqueça de poção Venha atrás da farinha, faz logo meu mingau Venha atrás da farinha, faz logo meu mingau Eu quero na cuia grande, eu quero colher de pau Venha atrás da farinha, faz logo meu mingau 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 Rosa, branca, farinha, faz logo meu mingau Não esqueça o meu pedido, não esqueça de poçal Não esqueça o meu pedido, não esqueça de poçal Depois da festa do lari-nari Vem a rosa ao meu amor Ela chorou tão emocionada Depois que a festa se acabou Agora leva um buquê de rosa do jardim Meu bem, vou cantar assim Agora leva um buquê de rosa do jardim Meu bem, vou cantar assim Já cantei meu amor Lari-nari Depois da festa do lari-nari Vem a rosa ao meu amor Ela chorou tão emocionada Depois que a festa se acabou Agora leva um buquê de rosa do jardim Meu bem, vou cantar assim Agora leva um buquê de rosa do jardim Meu bem, vou cantar assim Já cantei meu amor Lari-nari Depois da festa do lari-nari Depois da festa do lari-nari Vem a rosa ao meu amor Ela chorou tão emocionada Depois que a festa se acabou Agora leva um buquê de rosa do jardim Meu bem, vou cantar assim Agora leva um buquê de rosa do jardim Meu bem, vou cantar assim Já cantei meu amor Lari-nari Vem a rosa ao meu amor Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga, desfechos e revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê Repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate Com o minão Sem nada Em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maré alto Que sai Depois de tudo Bagunça Minha calma Fechando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou lá Vim embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Vem partir com o minão Sem nada Em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maré alto Que sai Pode tudo Bagunça Minha calma Fechando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo Vim embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo E não te amo Sentimento confuso De deixar agora Nada do que foi será De novo Do jeito Que já foi um dia Tudo passa Tudo sempre Passará A vida vem em ondas E não te amo Não te amo Não é igual ao que a gente vê o amor, seguro, todo mundo, o tempo todo, no mundo. Não adianta fugir, nem mentir, pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora e aqui dentro. Tudo sempre, como uma onda no mar. Como uma onda no mar. Como uma onda no mar. Como uma onda, nada do que foi e será, de novo do jeito que já fugia. Tudo passa, tudo sempre passa. Não adianta fugir, nem mentir, pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora e aqui dentro. Sempre, sempre, como uma onda no mar. 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 Como uma muda no mar. Lembranças do nosso amor Nas velhas cartas que meu coração me deu Naquelas cartas de amor Mas afinal, são as criaturas que nunca escreveram cartas de amor E que repente são mentiras Quem me deram o tempo em que escrevia Sem dar conta, por isso, cartas de amor Ridículas A verdade é que hoje, as minhas memórias Dessas cartas de amor É que De repente Podem ser ridículas Ontem, amor Revivir Lembranças do nosso amor Nas velhas frases que meu coração ditou Naquelas cartas de amor Naquelas cartas de amor Amém Amém